Então aqui, ó, aqui o Nelson, o Edmundo de Serquilho, lá o Datinho e o irmão dele lá. E aqui, o visitante, ó, o Gabriel, lá de Rio Claro, do canal... Estou aqui, Gabriel? Olha lá, estamos aqui para fazer uma caçada junto hoje. Vamos ver o que nós achamos aí. Vamos ver o que tem hoje aqui. Ela está vindo com uma achada aí, vamos ver. Olha que maravilha! Nossa, cara! Uma medalha, né? Uma medalhinha. Nossa Senhora, ó. É Nossa Senhora e atrás eu acho que é a igreja lá. Olha só, cara. Não estou nem entendendo. É, ó. A Basílica? É a Basílica. Que top, mano. Vai limpar, depois deixa eu tirar uma foto. Beleza de achado já, hein? Primeirão do dia. Olha aí, ó. Eu não achei nada ainda, só lixo. Olha só a turminha lá. O Nelson acabou de ir para lá que ele trouxe o achado dele. Aí caboquei aqui e uma moeda grandona, ó. 50 cruzeiros. E 84. Primeira moedinha do dia hoje, hein? Aí, ó. Minha grandona, hein? Teirinha, teirinha. Olha a moeda aqui, moçada. Saiu a primeira moeda. O mundo tá aí, o pessoal tá lá. Aqui já passaram aqui, ó. Quanto buraco. Do lado de um buraco que já fizeram aqui, ó. É sinal de moedinha. Vamos ver. Olha lá. Olha ela aqui. Ah, rapaz. Ó, fizeram um buraco aqui, ó. Que não foi hoje. E a moedinha tava aqui, ó. Olha aqui, ó. 10 cruzeiros. 10 cruzeiros. Segunda do dia hoje. Cadê o ano aqui? 91. 91. Show de bola, ó. O pessoal tá lá. O Edmundo. O Datinho. Não. É o Nelson, acho. O Gabriel. Veio lá de Rio Claro aqui, ó. Canal. Estou aqui, Gabriel. E o Nelson. É Nelson. Detectorismo 015. Serquilho. Aqui saiu um pedaço de uma... Uma tesoura, ó. Bem antiga, hein? Só um pedaço dela. Mas é uma tesourona. Detonada já. Tá aí. Deixar o buraquinho. Partir pra outra. Acabei de cavocar aqui, ó. Caixinha de tesoura. Olha aqui. Vou dar um zoom aqui, ó. Espera aí. Deixa eu tirar tudo aqui. Olha aqui. Olha. Em cima da terra. Em cima da terra. Um... Um cruzeiro. De... 79. É isso mesmo? Acho que é isso. 79. Tá aí. Mais uma moedinha. Terceira do dia. E a tesoura tá aqui, ó. Tirei a tesoura aqui. A moedinha tava aqui, ó. Tamanho do martelo que saiu aqui. A marreta, sei lá. Olha. Maciço. Super pesado. Super pesado. Ó. Marretona. O Gabriel. Aí, o Cipriano achou uma... Uma marreta. Cabo de ferro, tudo. E o... Gabriel te achou uma de... Uma moeda, ó. Cinquenta centavos, ó. Deixa eu ver. Olha lá dentro. Achou bem detonador, não. Mas é, ó. A moeda. Cinquenta centavos. É. Cobriu o núcleo. Cobriu o núcleo. Deu pra ver aqui, ó. Deu pra ver aqui, ó. Que ano dessa? De setenta. De setenta. É. Acho que dá pra ver que é setenta. É. Achou de bola. Veio lá de... Rio Claro. Deu claro. Já achou uma moeda, ó. Estou aqui, Gabriel. Bora lá. Edimundo tá com um achado lá. Vamos ver o que ele achou lá. O que que saiu aí Edimundo? Não sei. Vamos final de... Não era aqui, mas... Não era aqui, mas... Não era uma coisa aqui. O que é isso? É um ferro? Uma inchada, cara. Oi. Quem mais lá? É um ferrão grande, hein? Oi. Caramba. Que peça grande. Hum. É um ferrão grande, hein? Oi. Tá enterrada. Manchada. Manchadinha. Não é, cara? Essa daí não sei. É redonda. Grandão, hein? Ixi, que bom. Não, não vai aguentar. Ah, não vai aguentar. Peçona gigante. Não dá pra saber. Vai tirar ali, daí nós vamos filmar. Se não, aqui misturado, tinha um ferro junto, ó. Cidade de ferro. Aí não desisti. Aí saiu isso aqui, ó. Moedinha pequenininha, ó. Moedinha pequenininha, ó. De um centavo. Centavo de oitenta e dois, ó. Mais uma. Mais uma. Bora que tem mais. Um buraquinho e outra moeda. Aqui, ó. Outra moedona. Essa de dez, ó. Dez cruzados. De oitenta e oito. O que mais acha que é a moeda dessa época aqui, ó. Que foi quando encerrou a fazenda. Show de bola. Mais uma, ó. Ó lá. Mais uma moeda. Barulho. De oitenta e oitenta e cinco. Um jogo. Aqui, ó. o aluminio achou um cabo de uma escumadeira aqui ó desenhado bonito aqui tem um ganchinho para você pendurar ele legal hein daqui ele está cavocando um buraco aqui que vai chegar no Japão daqui a pouco está dando sinal aí? caramba o pimpote não pega? olha só o que será que vai sair daí? vou achar o cano da rede de esgoto aí a hora que ele conseguir tirar nós vamos filmar para ver 20 fixos está dando 20, 20 mil foi do lado que vira 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 a moeda às vezes ela está de pé já está na superfície vamos ver o que vai sair daí Gabriel opa vou ver a moeda aqui moeda? olha lá saiu a moedinha Gabriel olha lá que legal olha lá ficou o sinal dela essa é de amarelinha não é não? essa deve ser réis né? essa deve ser do Getúlio o Dacinho está limpando a moeda do Gabri tem um do Gabriete estou aqui Gabriete? olha Gabriete ela está levando outra moeda é a segunda moeda do dia eu acho que é do Getúlio não é não? ela tem um número 20 aqui então e aqui tem um é bem apagado né? é o Getúlio mesmo é o Getúlio não é o Tobias de Aguiar então é ele mesmo então é ele mesmo olha onde é que ela estava aqui com a marquinha dela aqui no chão olha lá está bem na superfície está vendo? se você passa por aqui eita 20 20 cruzeiros 20 centavos é o Gabriel vai limpar ela direitinho ele manda foto para nós chique Gabriete vai vendo um like aí show de bola e aqui o buraco quando eu achar um negócio lá parece uma panela já está fundo é porque está muito fundo olha que é a botija que está aí é uma parte dela 0203 e o que que é? olha aí o que que é está vendo aqui? olha aqui aqui está enterrado ainda outra moedinha pequenininha um centavo um centavo setenta e nove é isso um monte de moedinha dessa época aqui está aí mais uma moeda setenta e nove show de bola outro buraquinho encavando aqui o sinalzinho feio sinal feio está aí procurando aqui olha aqui a moedinha aqui também prateadinha também um cruzado um cruzado de oitenta e seis está só outra moedinha aqui não para nunca as moedas bora lá para a próxima olha aqui o achado do Nelson aqui ele lavou e não é que é prata cara deu pratinha é Nelson é prata bonito olha aí o Nelson deu sorte hoje primeiro sinal baixei o detector olha a moeda do Gabri não é muito bonito limpo a moeda aqui 50 centavos 1970 é isso aí também já saiu contente hoje o Datinho também achou umas coisas lá terminou a assada de hoje saiu um monte de moeda um monte de lixo e agradecer aqui o Datinho que veio fazer sua visita o Nelson o Edmundo é por mão do Datinho é o Vitório e o Gabri que vem vindo aí que veio lá de Rio Claro olha aí Gabri 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 é fala Gabri aqui ó aqui ó aqui o Gabri aqui era que eu fiz ela aqui ó é lindo tá tudo errado é mesmo é mesmo é que o Gabri que veio lá de Rio Claro chega mais pra cá senão não aparece chega aí veio lá de Rio Claro tá caçado aí olha a gente conhece aqui conhece a turma boa aqui a turma boa do Moeda Chique valeu o dia hoje beleza a turma boa o a turma boa a turma boa Obrigado.